Salve, salve pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, sejam bem-vindos a mais um TBT, esse nosso espaço onde a gente celebra a memorabilia do esporte a motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo, chegando com o Campeonato Mundial de Endurance, como não podia deixar de ser, né? Porque nesse final de semana se inicia a temporada 11 da competição que voltou há exatamente 11 anos e é por isso que a gente está aqui para contar essa história. Mas antes, senta o dedo no like, compartilhe nosso conteúdo, ative as nossas notificações e não se esqueça de comprar os produtos do A Mil Por Hora em bonés, canecas, bonés a R$ 50, canecas a R$ 40 e o kit por R$ 80. Podem comprar por Pix, a descrição está toda no vídeo, podem negociar com a gente que estamos aqui esperando o seu contato, a sua compra, os produtos da Van Rock, que a gente está começando a comercializar aqui para o nosso público aficionado, para os inscritos também, já que se a gente chegar a 10.500 inscritos vai ter sorteio e também a 100 do clube de membros também vai ter sorteio de kits, hein? Presta atenção, galera. Bom, Campeonato Mundial de Endurança começando a temporada 2023 com a grande novidade do regulamento de convergência entre ACO, barra FIA e IMSA. É o primeiro confronto entre Hypercar e LMD8 que acontece nessa sexta-feira. E há exatamente 11 anos atrás, num dia 17 de março, como esse, da corrida de sexta-feira. Mas era no 17 de março, sábado, em 2012, que voltava o Campeonato Mundial de Endurance depois de um hiato de 20 anos. O ensaio aconteceu com a realização da Intercontinental Le Mans Cup em 2011. Foi um evento por pontos, contou pontos, teve prova em Siebring, teve corrida em Le Mans, que valeu pontos para um campeonato pela primeira vez depois de 19 anos, a última vez que Le Mans tinha sido válida por uma competição, tinha sido exatamente no World Sports Car Championship de 92, quando o campeonato foi morto pela FIA, pelas mãos malignas de Max Mosley, com o Beneplasto, do Bernie Eccleston. História que nós já contamos aqui em outro TBT, quando falamos do fim do Grupo C, que o Campeonato Mundial de Endurance voltava em 17 de março de 2012, mas numa mesma prova, às 12 horas de Siebring, dividida com a América Le Mans Series. Vocês já pensaram se, por exemplo, o ECC começasse o campeonato desse ano dividindo a pista com a IMSA, que fossem 91 carros? Porque o plantel do ECC, tudo bem, a corrida vai ter 36, porque um Porsche bateu e está fora, mas são 37 da lista de entradas do ECC, e mais 54 carros da IMSA. Vocês imaginem se fossem 91 carros correndo junto. Foi mais ou menos assim que aconteceu a primeira prova da história do ECC, dessa história recente do ECC em março de 2012, com a presença de 30 dos carros fixos do Campeonato Mundial, a Toyota não compareceu, mas um ou outro carro também não foram para a Corrida da Flórida, e 34 carros inscritos do América Le Mans Series. Eram nove classes diferentes na pista. Da América Le Mans Series, hoje extinta, que depois virou a IMSA com a junção com a Rolex Sports Car Series, estavam P1, P2, PC, que é a Prototype Challenge, a GT, que era equivalente, a GTE Pro e a GTE Am, e a GT Cup, só de Porsche. O ECC tinha LMP1, LMP2, GTE Pro e LMGTE Am, que eram as quatro subclasses até a criação da Hypercar, e agora são três, porque a GTE Pro foi extinta. Então era um enxame de carros, um grid maravilhoso. Tinha Audi, tinha Lola Toyota, tinha HPD, que eram os antigos Acura, Lola Mazda, os Foreca FLM09 PC, Porsche, Corvette, Ferrari, nossa! Um grid bem fornido, como eu disse, 63 carros deram a largada. Eram 64 no plantel de inscritos, e 63 deram a largada para aquela prova, que teve muitos incidentes, muitos safety cars, e um total de apenas 325 voltas percorridas pelo carro vencedor, onde a trinca era formada por Alain McNeish, Tom Christensen e Dindo Capello. Tá bom pra vocês ou não? Quer dizer, os grandes pilotos, três dos grandes pilotos da história da Audi, no Endurance, ganharam aquela primeira prova de reinauguração do Mundial de Endurance, seguidos por outro Audi, que terminou em segundo. Se não me engano, era Mark Genet, Romandio Maia e Timo Benhardt. O trio do carro número 3, posso estar enganado. Em relação ao Mark Genet, devo estar enganado, mas confiar em cabeça é difícil. Já aos 51 anos de idade. E sem roteiro, porque a gente faz aqui sem roteiro nenhum, sem cola nem nada. E o terceiro lugar, geral e vencedor da P2, foi o carro da Star Wars, guiado por Enzo Potolíquio, Ryan Diel e Stefano Sarrazan. A F-Course venceu com o carro pilotado por André Bertolini, Olivia Berretai e Marco Tchotti, a divisão LMGTE Pro e a LMGTE Am, NOEC foi ganha por Paulo Roberti, Gianluca Roda e Christian Reed, que, por sinal, é o único piloto da história da competição a ter disputado todas as provas até agora. Inclusive, a desse final de semana. A de sexta-feira, Christian Reed também estará presente num carro da Depsy Proton junto ao Julian Andlauer e ao Mikkel O. Pedersen. O Tom já aposentou, Capelo também, McNish, Iden, o Potolíquio não sei que fim levou, o Sarrazan estava guiando o Harry, o Ryan Diel está fazendo provas até hoje, está na IMSA, vai fazer às 12 horas de Cibri o Ryan Diel pela equipe ERA, o Olivier Berretai, acho que está semi-aposentado, o Marco Tchotti fazendo vez ou outra provas de GT e o André Bertolini, Iden. Então, dos vencedores de Cibri, o único que estará presente nas mil milhas do WEC é o Christian Reed. Logicamente que daquela primeira temporada ainda deve ter outros pilotos que, vez ou outra, participaram de provas ao longo dos últimos anos, mas de ter disputado todos os eventos, desde 17 de março de 2012 até 17 de março de 2023, 11 anos ininterruptos de participação no FIOWEC, só o alemão Christian Reed. Aí vocês vão perguntar, como isso aconteceu? O Christian Reed é dono, é sócio da Debussy Racing Proton. A Proton é a organização familiar do Michael, do Gerald e do Christian Reed, sediada em Hummendorf, na Alemanha. E o Patrick Dempsey, o sobrenome não deixa dúvidas, o ator Patrick Dempsey, que é um entusiasta e correu no FIOWEC e nas 24 horas de alemão algumas vezes, o Patrick Dempsey é sócio dessa escuderia. Cibri, portanto, recebe pela quarta vez o Campeonato Mundial de Andurance, foi sede de uma prova de 12 horas em 2012. A New Minas de Cybring, quando a categoria voltou ao Circuito da Flórida, disputada em 2019 naquela Super Season, foi no meio do campeonato, acho que era a sexta etapa, salvo engano, do Campeonato Bianual 18-19. Depois voltou por conta da pandemia, a corrida ficou de stand-by, voltou ano passado, e dessa vez a gente vai ter a edição de 2023 com o primeiro grande confronto dos Hypercars. Correrão Toyota, Peugeot, Ferrari, Glickenhaus e Van Wall contra os LMD8 de Cadillac e Porsche. São 11 carros na classe principal, 12 na LMP2 e 13 agora com a defecção do Porsche na Proton Competition, na LMGTAM, com a presença do André Negrão, do Pietro Fittipaldi e também do Daniel Sear. Se não me engano, naquela corrida da 12 horas de Cybring de 2012, o único brasileiro que... os únicos brasileiros, na verdade, que correram foram o Jaime Mello pela Luxury Racing, que depois não disputaria mais o campeonato, e o Bruno Junqueira, que estava fazendo a American Le Mans Series pela RSR. Depois entraram, claro, muitos outros pilotos, Lucas de Graça, Bruno Senna, Henrique Bernoldi, Chico Longo, Xande Negrão, Antônio Pisonia, muita gente que fez parte do Campeonato Mundial, o Nelcio Piquet, enfim, toda uma legião de pilotos brasileiros, Augusto Fafos, que agora está na INSA, Pico Derani, o Filipe Nasser, ano passado esteve presente nas imobilias de Cybring, então a presença brasileira estava garantida com Jaime Mello e Bruno Junqueira. E se eu esqueci de alguém, puxem a minha orelha. Essa foi a lembrança de Cybring, inclusive, é o maior grid da história do FIOWEC, com esses 63 carros batendo as edições recentes das 24 horas de Le Mans, que tiveram 62 carros inscritos. O TBT volta na próxima quinta-feira com mais um Senta Que Lá Vem História do automobilismo, seja no Brasil do exterior, ou duas ou quatro rodas. A gente respira memorabilha toda quinta-feira aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Combinado? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!